Bom dia, muito atarefado este quinto dia de ação do Big Challenge. Chegamos já com um monte de trânsito quase em cima da hora, a tentar tirar fotografias a toda a gente e o torneio arranca e cai duas mesas, desaparecem não obstante, em menos de dois níveis, o que seria normal porque as destaques estavam curtas, muito fruto do trabalho aqui de Pedro Olá e o ontem, que eu queria tê-lo agarrado no final do dia, mas agradecemos ao Canelhas por nos ter dado entrevistas, agora bom dia, boa tarde, boa noite. O Pedro, na Bubble, na longuíssima Bubble, fez aquilo que eu acho que um homem com fichas vai fazer, que é pegar em 400 mil e transformá-las quase em 800, sem showdown, sem nada, a aproveitar a malta que vai foldando, fichas mortas. Exato, a Bubble foi muito, muito, muito tempo mesmo, tinha uma seteca mais ou menos confortável, estava tudo à espera que o Bubble caísse, com uma bebê, até com uma antábia, eu fui pondo a pressão, abri-se potes com basicamente a N2, pôr a pressão que tenho que fazer com a seteca que tenho, amelhei muita ficha mesmo, com esses open shots, tudo a foldar à espera do... que a bolha arrebentasse e amelhei muitas fichas aí conseguido. Verdade, para terminarmos a parte de ontem, acho que é uma mais roladora quando tu encostas a small para a big e o rapaz da big line foldar às damas. Pois eu tenho aí, eu vou, ele tem 10 bebês ou nem sei se tantas, mas eu tenho que showar ali a N2, eu sei disso, e show bem a N2 e acho que ele também tem que sempre largar, tanto com um jogador mesmo a cair, que acabou por não ser a Bubble e esse jogador, mas acho que sim, pronto, eu tenho que fazer o meu trabalho e acho que ele fez também bem o dele no fold. Pronto, hoje entraste confortável em fichas e, para já, confortável em fichas permaneces, quase perto das 2 milhões, alguma incidência maior, menor, evite ali algumas tribetes fregantes e, claro, começou o dia, toda a gente muito short, muito, muito short mesmo, tenho uma mão logo no início, quarta ou quinta mão, que, Nuno Leitão, se não me engano o nome, abre do cutoff, eu tenho, estou no botão, tenho asas, ele está com uma stack também confortável, está nas 400, eu estou nas 800, mais ou menos, eu dou tribet, ele chova, eu dou instacall, ele tem valetes, eu tenho asas e aguentamos e... Só essa já ajudou para... Já é muito, bastante bom para continuar o torneio e a fazer o meu joguinho. É, agora perto, na lideração, muito perto disso, com 17 em prova, para usar os olhos mão a mão, mas na mesa final. Sim, claro, os olhos é sempre mesa final, primeiro item, agora mesa final, depois chegando na mesa final, se ficamos confortável, é atacar o primeiro lugar, fazer o meu joguinho e continuar. Vamos lá, nós vamos estar cá para acompanhar tudo. O relógio não está parado, portanto, nós ainda temos mais uns minutinhos neste intervalo. Já sabem que a principal ação deste Big Challenge e algumas informações ali do Side Event estão no Live Report do PokerPT.com.